Nós é fechado mas não é bravão Vários vagato pagando de cão E a chuca posa no meu meiotão E a brisa delas empina o bundão Hoje o Jimmy o que me deu atenção Disforça dos lados que vai ter bailão Sempre trajado e o canque na mão Sempre ganhando e os placo na mão E os placo na mão tá Placo na mão E os placo na mão tá Se sou fechado mas troco um papo Não sou arrogante nem pago de pá A confiança por aqui é raro E as que tenho não quero trocar Tô com os parceiro que me faz feliz Aqui é só papo de multiplicar E eu tô solteiro com a solteira sim E os placo na mão E os placo na mão tá E os placo na mão tá E os placo na mão tá É o Coringa Flux original O mais foda do youtuber daquele jeitão Nós é fechado mas não é bravão Vários vagato pagando de cão E a chuca posa no meu meiotão E a brisa delas empina o bundão Hoje o de mil que me deu atenção Desforça dos lados que vai ter bailão Sempre trajado e o canque na mão Sempre ganhando e os placo na mão E os placo na mão tá Placo na mão E os placo na mão tá Sim sou fechado mas troco um papo Não sou arrogante nem pago de pá A confiança por aqui é raro E as que tenho não quero trocar Tô com os parceiro que me faz feliz Aqui é só papo de multiplicar E eu tô solteiro com a solteira sim E os placo na mão E os placo na mão tá Placo na mão, yeah E os placo na mão, tá